Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database, eu sou a Manique Alves e hoje a gente vai falar daquela que foi confirmada, a série de Resident Evil original da Netflix que a Netflix Portugal andou vazando antes da hora, eu acho que eles erraram ali o horário, né gente, do fuso horário realmente confunde, né gente, porque o Japão tem um fuso horário, aí a Netflix de Portugal tem outro aí a Netflix do Brasil tem outro, e aí todo mundo ficou confuso e eu acho que eles acabaram postando antes da hora o teaser trailer da série Resident Evil Infinite Darkness, que aqui no Brasil vai se chamar de Resident Evil no Escuro Absoluto eu adorei esse nome, já tá lá em todos os tweets agora de todas as Netflix, tá? Eu não vou passar o trailer aqui, gente, porque quando eu fiz, deu problema de reivindicação de direitos autorais então depois eu vou colocar umas imagens pra vocês, tá? E vou deixar o trailer pra vocês assistirem em um card aqui e na descrição também que é pra não dar problema e a gente poder ganhar alguns trocados com esse vídeo Aquele que deveria ter sido destaque da Capcom na Tokyo Game Show, o Resident Evil que deveria ter sido destaque teria que ter sido o Resident Evil Village, porém, na sexta-feira a Capcom fez a primeira apresentação da Tokyo Game Show, que era o Capcom Special Program e os produtores, além de não falarem nada muito significativo, além da informação de que eles estão tentando trazer o Resident Evil Village pra atual geração, ou seja, PS4 e Xbox One rolou ali um mini-doc e tal e não teve nada muito novo, né, gente? E agora no domingo também eles não revelaram nada, foi meio que um repeteco das informações que a gente já tinha visto na sexta-feira, além de um bate-papo ali com um convidado inclusive rolou a maior vergonha alheia do convidado jogando a demo, uma demo do Resident Evil Village a gente acredita, só que tava tudo tampado e eles não mostravam nada pra ninguém então tipo, a gente só ficava vendo o que o cara tava comentando, tava tudo focado na cara dele e é isso, assim, foi isso, a gente acordou cedo aqui no Brasil, no domingo porque sim, eu tenho direito a acordar mais tarde no domingo pra nada de qualquer forma, essa série do Resident Evil na Netflix ela era pra ter sido anunciada na Talk Game Show originalmente, vazou ontem e hoje o Hiroyuki Kobayashi, que vai ser o produtor executivo da série original de Resident Evil na Netflix em animação foi lá contar e foi lá revelar essa novidade que a Netflix de Portugal infelizmente vazou antes da hora Bom gente, o Kobayashi, ele entrou lá pra revelar que se trata de uma série de animação ou seja, não vai ser um filme, mas sim uma nova série de animação que tá sendo desenvolvido pelo mesmo estúdio do Resident Evil Vendetta ou seja, toda animação vai ser feita por eles o Kobayashi, ele vai ser o produtor executivo e vai ser distribuída pro mundo todo pela Netflix eu achei isso muito legal porque deixa muito mais acessível porque antes eles faziam esses filmes passarem no cinema os filmes de animação passavam no cinema no Japão e a gente às vezes tinha que esperar sair em DVD aqui e tudo mais pela Sony Pictures então eu acho interessante a própria Netflix distribuir porque assim o acesso fica muito mais fácil pra todo mundo, não é verdade? Bom, e aí ele disse, né, o Kobayashi finalizou a apresentação dizendo que ele não podia contar muita coisa então ele se desculpou por não poder dar mais detalhes no momento falou pra gente ficar ligados nas novidades e ele disse também que essa série de animação faz parte da comemoração de 25 anos da franquia inclusive ele disse que tá muito feliz de poder participar disso porque afinal de contas ele também é Resident Evil Staff ele também é da equipe Resident Evil, ele fez outras franquias também na Capcom, né algumas franquias mais voltadas ali pro público oriental mas ele ainda é muito focado em Resident Evil também ele fez o Resident Evil 1 Remake como produtor, o Resident Evil 4 como produtor os dois ao lado do Shinji Mikami e depois ele também fez o Resident Evil 6, né, enfim mas ele foi o supervisor dos filmes em live action a partir do recomeço com a Mila Jovovich e os dois filmes, os três filmes de ação anteriores também, os filmes de animação também foram supervisionados por ele ele sempre foi o produtor executivo desses filmes gente, vamos conferir aqui, ó, a sinopse oficial na verdade é uma nota oficial de anúncio da série divulgada pela Netflix com o primeiro jogo como o primeiro jogo foi lançado para o Sony Playstation em 1996 a franquia Resident Evil está chegando aos 25 anos marcando a evolução da série, um novo título vem para conquistar seu lugar na história Resident Evil no escuro absoluto que é o nome em português de Infinite Darkness essa nova animação será produzida e supervisionada por Hiroyuki Kobayashi da Capcom responsável por vários títulos da série Resident Evil a produção ficará por conta da TMS Entertainment que já criou várias séries de anime enquanto a Kebiko fará animação em computação gráfica full 3D a empresa é liderada por Kei Miyamoto produtor de Resident Evil A Vingança que é o Vendetta, né gente? Resident Evil no escuro absoluto será uma série de horror e ação baseada na história de dois personagens bastante populares Leon S. Kennedy e Claire Redfield ao acrescentar suspense as cenas mais dinâmicas a série vai revelar um mundo inédito dentro do universo de Resident Evil além do anúncio do título foram revelados uma arte e um teaser na arte Leon S. Kennedy e Claire Redfield estão diante de uma parede suja de sangue aguardando silenciosamente para atacar uma nova ameaça depois de enganar a morte várias vezes já o teaser mostra a corajosa Claire entrando em um prédio abandonado no meio da noite e encontrando algo enquanto Leon salva alguém na escuridão é possível ver cada grãozinho de poeira flutuando e toda a atenção no rosto dos personagens graças ao visual extremamente realista e de alta qualidade que reforça a intensidade das cenas desde o primeiro momento assista ao teaser com fones de ouvido para aumentar a sensação de terror a expectativa em relação à série vai ficar lá em cima quem será o inimigo desta vez? o que significa? no escuro absoluto aguardem mais notícias sobre a série de animação original Netflix Resident Evil no escuro absoluto bom, eu particularmente gostei bastante da estética desse teaser trailer eu gostei muito também do pôster oficial que eles revelaram, eles até descreveram na nota oficial ficou bem legal mesmo fico feliz, como eu disse para vocês de vir pela Netflix porque é uma forma muito mais acessível das pessoas poderem assistir e eu realmente, gente, espero que eles façam essa série sendo episódica lançando um por semana e não tipo a temporada inteira sabe, de uma vez porque assim, dá para a gente fazer umas lives tipo o que a Mikann e a Carol Moreira fizeram com Game of Thrones que toda segunda-feira elas faziam depois a série, o episódio era no domingo na HBO e aí elas faziam na segunda-feira uma live comentando o episódio já pensou? nossa, seria muito legal se fosse assim e nossa, torcendo muito para ser nesse formato episódico um episódio por semana para a gente fazer lives comentando e todo mundo assistindo junto assim, e vibrando junto e não ter aquela correria da gente maratonar, sei lá na madrugada e às vezes nem conseguir prestar atenção nos detalhes eu acho que se eles fizerem episódico um por semana vai dar tempo da gente reassistir o episódio sei lá, durante a semana para pegar detalhezinhos e tudo mais e acho que vai gerar um buzz muito mais legal também e cara, certeza que Resident Evil é sucesso e vai ser renovada para uma segunda uma terceira temporada eu já estou contando com o ovo antes dele ser botado? sim, já estou gente mas é porque fanboy é assim mesmo no caso, fangirl não é verdade? por enquanto os personagens que foram confirmados foram os dois protagonistas Claire e Leon a gente não sabe quem é aquele rapaz em quem o Leon para quem o Leon está apontando a arma porque ele acabou de salvar muito provavelmente de um zumbi então a gente não sabe exatamente o que esperar a gente não sabe também se é canônico mas muito provavelmente deve ser sim até para comemorar o 25º aniversário com estilo a gente também não sabe se vai ter alguma ligação com o Village tudo ainda é um mistério para nós até porque novidades do Village agora só no inverno do hemisfério norte ou seja eles atualizaram o site está lá como este inverno quando for verão para nós vai ser inverno lá ou seja a partir de dezembro até março então novidades do Village agora só entre dezembro e março do ano que vem e vamos ver se de repente sai mais alguma informação aí dessa série e também não confundam com a série live action que está sendo produzida pela Constante em Filme com as meninas Wesker lá Jade e Billy Wesker e tudo mais lá que a gente já falou sobre isso aqui são dois produtos diferentes sendo produzidos tá a série live action é da Constante em Filme e essa de animação é da Capcom tá não confundam são dois projetos diferentes e a temporada de teorias está aberta então já coloca aí nos comentários quais são as suas teorias de quando se passa quem mais vai aparecer que vocês acham que vai aparecer quem vocês gostariam que aparecesse nessa animação da Netflix tudo mais coloque aí nos comentários se você não é inscrito no canal ainda se inscreva a gente está com a meta dos 100 mil inscritos até o final desse ano então gente me ajuda pelo amor de Deus vai ter bolo vai ter sorteio vai ter maratona vai ter um monte de coisas muito legais que eu estou planejando então me ajudem a bater essa meta tá bom e muito obrigada gente também pela audiência que a gente teve nas coberturas da Tokyo Game Show na sexta-feira e no domingo no domingo a gente chegou a 2.100 pessoas simultâneas foi o pico na live pô 9 horas da manhã do domingo as pessoas em vez de estarem dormindo estavam me assistindo então muito obrigada por isso gente de verdade e gente não esqueçam que o September 28 está chegando a gente vai ter uma programação de lives especiais inclusive contando com o apoio da plataforma roxa porque o youtube não gosta que fale esse nome aqui gente que é a concorrência o youtube ele é um pouco inseguro né gente tadinho as vezes acontece a plataforma roxa nos cedeu esse espaço maravilhoso pra gente fazer a nossa programação do September 28 por lá então já segue lá eu vou deixar o link aqui ó lindamente na tela pra vocês tá pra você já seguir ó dia 28 dia 29 dia 30 dia 1º de outubro às 7 horas da noite do horário de Brasília a gente vai comemorar os últimos dias os últimos momentos de Raccoon City na ordem cronológica então a primeira parte do Resident Evil 3 depois o cenário Claire A depois o Leon B e por último no dia 1º a segunda parte do Resident Evil 3 quando a Jill acorda e a gente vai jogar os jogos clássicos então eu conto muito com a presença de todos vocês vai ser uma live super retrô super interessante super bonita a gente vai rolar direto vai rodar direto do PS1 tá então vai ficar super super retrosão super nostálgica a live e vai ter sorteio de keys de jogos da Capcom então fica ligado não perde já segue lá na roxa pra você não perder tá de qualquer forma o link também vai estar na descrição tá porque pelo menos isso eu posso fazer e nos cards também eu vou colocar um redirecionamento lá pra plataforma roxa que rima com o Nintendo Switch né tem que falar assim né gente então é isso conto com a presença de vocês lá eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau 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 tchau